Ainda no Vale do Mucuri, uma enxurrada provocou uma erosão, interditou uma faixa de pista na BR-116, região conhecida como Serra do Honório, em Teoflatonio. Ô, Antônio, a gente sempre tá falando da Serra do Honório aqui, né? Começa o período de chuva, aí começa a erosão também, né? É, Nicolme, a gente sempre fala da Serra do Honório por conta da torre deliciosa carne de sol. Uma hora você precisa vir aqui com mais calma pra gente poder ir lá comer a carne de sol na Serra do Honório. Mas a gente sempre fala desse trecho da BR por conta também dos acidentes gravíssimos e agora essa questão da erosão. Essa erosão começou na tarde de ontem e imediatamente a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, compareceu ao local, colocou alguns cones e nós já temos uma resposta do DENIT. A residência do DENIT, a unidade do DENIT aqui em Teoflatonio, nos informou por e-mail na manhã de hoje que uma equipe já foi para o local, vai fazer uma avaliação técnica, vai fazer uma contenção para evitar que a enxurrada caia novamente nesse ponto aí dessa cratera e aumentar ainda. Então nós já temos aí a terceira faixa ou a faixa de subida interditada. Então para não prejudicar a faixa principal. Então a equipe do DENIT já tomou as primeiras providências, agora evidentemente que uma recuperação desse local aí depende, Nicolamédi, do fim da chuva, do período chuvoso, da estiagem e aí sim começar a fazer a contenção. Então é um ponto em que os motoristas vão ter que ter bastante atenção e porque vai ser demorado. Vai demorar um pouco para poder fazer ação total e recomposição. E passam a média em torno de 7 mil veículos por dia nesse trecho de Nicolamédi. Então você imagina a oscilação do terreno que pode acontecer. Então é só ter cautela, ter cuidado nesse trecho na Serra do Honório, próximo aí ao radar. É um trecho de reta, olha aí para você ver. É um trecho de reta, dá uma visibilidade boa. A sinalização vai ser melhorada, principalmente por causa do trânsito noturno. Então o DENIT já está tomando providências, a PRF também vai estar atenta. E só resta agora os motoristas terem mais atenção nesse trecho. Especialmente no período noturno, né, Fão Antônio? É, e de manhã, né, com aquela serraçãozinha, tomar bastante cuidado aí. A turma tem que identificar aí que essa intervenção venha, né? Porque há casos em que a rodovia desmorona aí. Tem um trecho aqui da 116 que eu era solteiro ainda quando esse trem caiu. Está lá até hoje, é incrível. O atalho virou a pista normal. Agora você é muito amigo, hein, seu Fantônio? Me chamando para comer carne do sol na Serra do Honório logo na hora que desabou o negócio? Oi, vou esperar arrumar o trecho primeiro aí, né? Espera terminar, né, não, Jarão? Na hora que o veeroso, na hora que está aí. Deixa ele falar. Direito de resposta. Fala, Fantônio. Não, se é para te levar para comer a carne de sol lá na Serra do Honório, a gente consegue uma condição segura, você pode vir. Agora o difícil, eu estou convidando você, eu vou pagar a conta, o difícil é só você vir aqui. Ah, então tá. É, chamou. Chamou ao vivo. Nesse preço, eu não posso recusar. Nesse preço, eu estou dentro. Fica tranquilo, Fantônio. Tamo junto, Fantônio e Fesso. Alegria das minhas tardes, esse moço aí. Fica tranquilo, Fantônio e Fesso.